A Prefeitura Municipal de Petrópolis realizou em fevereiro deste ano um concurso público para professores da rede municipal. A homologação foi feita no dia 19 de maio e há quase duas semanas atrás a Secretaria de Educação publicou no Diário Oficial os nomes dos convocados para serem contratados pela Prefeitura. E alguns deles nem sequer fizeram o concurso. Mas Ana Paula, Sérgio, André e Flaviane, que passaram no concurso, não foram chamados e agora reivindicam seus direitos. Existe um concurso válido, homologado, com servidores habilitados e classificados e apesar disso a Prefeitura insiste em não contratar esses concursados e fez contrato para professores temporários para suprir vagas, contrariando dezenas de decisões de jurisprudência dos superiores tribunais federais e dos superiores tribunais de justiça, que definem esses procedimentos. Segundo eles, mesmo com toda a carência que a educação da cidade tem, a Prefeitura não convocou os concursados. E reclamam da contratação de pessoas que não fizeram o concurso, que tinham aberto 135 vagas para professores. Inclusive candidatos que fizeram o concurso público, não foram classificados dentro do número de vagas e foram contratados para contratos temporários. Segundo Ana Paula, a secretária de Educação, Cláudia Quintanilha, prometeu a contratação dos concursados no começo do ano, quando houve uma manifestação de paz em prol de professores nas escolas. Então o que a gente quer é isso, a prefeitura dizendo o porquê desses contratos com um concurso válido, com pessoas aprovadas, e a gente aqui aguardando. E houve esses contratos agora, que saiu no Diário Oficial no dia 22 de junho, contratando pessoas em detenimento do nosso cargo, que passamos nesse concurso e queremos ser chamados. A promessa de convocar os concursados não foi cumprida. E por conta disso, André foi prejudicado. Você perdeu uma vaga de emprego por conta do concurso, foi isso? Foi, foi sim. Inclusive, na verdade foram duas propostas de emprego, né, e devido ao anúncio da secretária de que iria botar os concursados, né, que iria colocar os concursados já em abril em sala de aula, os concursados, não os contratados. Já em abril em sala de aula, eu realmente deixei essa proposta, porque é mais vantajoso a gente trabalhar, né, como concursado. Agora, os quatro amigos querem uma resposta da prefeitura do porquê o prefeito preferiu fazer contratos a convocar os concursados. Nós queremos uma transparência, um esclarecimento da prefeitura sobre o porquê da não convocação dos concursados.